Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos sábados eu faço 40 salgados pra uma colega minha levar pra vender no trabalho dela. Porque aqui onde eu moro é assim. Tá um ajudando o outro. Eu passo a 3 reais e ela vende a 4. Aqui tem quibe, coxinha, risole, bolinho de queijo, bolinho de calabresa. Aqui tem empanada, esfirra, pão de batata. Aí o que eu faço, pessoal? Eu pego o papel, eu coloco assim em cima, eu fecho, porque lá, pessoal, ela já tem a pessoa certa pra ela vender. Então o que eu faço? Eu só arrumo, aí eu coloco um em cima do outro, aí eu venho, eu coloco na sacola. A sacola é meio complicada pra colocar de uma mão sozinha, pessoal. Mas a vida é assim. É cheia de obstáculo, porque é nos obstáculos que faz a gente crescer. Aí aqui eu faço isso e ela leva. Quero deixar um versículo para vocês que se encontra em Isaías 59, que diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos para que não possa ouvir. Que Deus abençoe vocês, dê o seu like, compartilhe, me ajude, porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Além de eu trabalhar pra mim, eu estou levando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe e um bom final de semana. Amém. Amém. Obrigado.